Essa aqui é a nossa prensa da bancada, uma bancada da marcenaria raiz ou primitiva Até o eixo, o parafuso aqui é feito de madeira Funciona muito bem, tem mais de 100 anos e está perfeita Primeira coisa aqui para fazer restauração, vamos tirar a chaveta Vou usar um alicate aqui Já saiu, observe a perfeição como é linda Se eu não me engano aqui a madeira é cabra e uva E aqui a guia inferior que tem os furos para manter a mesma espessura da madeira aqui em cima na prensa Nós colocamos pino para manter, para não estragar o eixo Então vamos tirar aqui o parafuso Está meio duro também, 100 anos Bem duro Um pouco de ferrugem Uma espiga retangular não é arredondada porque o furo aqui foi feito com bedame São quinas de 90 graus Muito bom, vamos fazer uma peça dessa nova Lixar toda a peça Essa aqui nós vamos pôr no torno Aqui tem umas mordidas de cachorro Essa bancada serviu de casinha de cachorro quando era do meu amigo O cachorro dava uma afiada nos dentes Vamos lixar tudo, restaurar Aqui vai no torno e depois vamos aplicar o cristal óleo E a cera cristal Aqui nós vamos aplicar o verniz PU75 Olá, bem vindo a mais um vídeo do canal Madearte O seu canal de marcenaria Como você já está vendo, um vídeo sensacional Hoje vamos restaurar juntos esse parafuso maravilhoso Que tem mais de 100 anos Já temos um vídeo aqui no canal restaurando a bancada desse parafuso Agora a vez do parafuso Vídeo maravilhoso Era muito comum nas bancadas antigas usar parafusos com rosca de madeira Quase não se vê hoje, é uma verdadeira relíquia E eu não poderia deixar de compartilhar com você essa pérola Muito lindo, muito maravilhoso E as dicas e técnicas que vamos fazer aqui juntos Certo para você usar em qualquer peça Nova ou usada, restauração Então não pule nenhuma parte do vídeo Ah, só mais uma coisinha Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal E acione o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos Bora lá fazer? Para restaurar o nosso maravilhoso parafuso de madeira Vou desbastar aqui para tirar esse ruído do cachorro Vou deixar um pedacinho paralelo Porque eu vou inverter ele Para prender no torno Então vou deixar um pedacinho paralelo Isso não vai afetar em nada e nem vai ficar feio Aqui nós vamos lixar após virarmos Aqui vamos fazer uma limpeza Passar o óleo mineral E após vamos passar a cera Nessa parte aqui nós não vamos fazer nenhuma interferência Porque está funcionando perfeitamente e ela não aparece Só vamos lixar aqui na cabeça do parafuso E aqui nós vamos aplicar verniz Tudo preso Vamos surpar o rodar então E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui já está lixado. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui na rosca. Tirar algum excesso de pó grudado com algum lubrificante. Escovinha de fibras de coco. Pode fazer a limpeza direto assim ou pode fazer com ela rodando também. A rosca já ficou bem limpa. A madeira é cabriúva mesmo. Vou aplicar agora aqui o óleo mineral já para ir hidratando a madeira. Aqui eu não lixei, não fiz nenhuma usinagem. Porque senão a gente altera as medidas e depois não bate com a porca de madeira lá na bancada. Já virei a peça. Vou dar uma pequena usinada, desbastar só um pouquinho só para tirar os defeitos e lixar. Observe a diferença de onde está usinado e de onde ainda não foi. Aqui foi oxidando, escurecendo, manchando com alguns produtos. Mais de 100 anos acontece isso mesmo. Agora eu vou terminar de usinar, deixar todo vermelhinho assim na cor original da madeira. Já está bom, não vou tirar 100% para não diminuir o diâmetro. Já diminuiu um pouquinho. Agora lixa e depois verniz. Cabeça do parafuso que ficou lixada, ficou resultado muito bom, muito satisfatório. Agora eu vou aplicar a cera cristal aqui. Vale lembrar que a cera cristal da UD UD é a tóxica. Você pode usar em tábuas de corte, de servir, colheres de madeira, gamelas e muito mais. Vamos aplicar aqui. Aqui na ruas que eu apliquei para melhorar o desempenho, evitar o desgaste. Se ele já durou 100 anos, agora vai durar pelo menos mil. Você viu como o nosso parafuso ficou maravilhoso, ficou lindo. Agora só falta invernizar aqui, mas vou invernizar junto com a prensa. A nossa prensa aqui, ela tem essa placa de aço aqui, para poder apertar parafuso, peças de metal e não danificar nem o tampo da bancada. Tem um lá também que você vai ver. E esse daqui, que é um pouquinho maior, vamos fazer um acabamento com as milhadeiras. O acabamento você vai fazer com a lixadeira ou com a lixa manual, o que você tiver aí. Aqui eu vou usar a lixadeira de cinta, estacionária, de mesa, a mesa corre. Mas você pode fazer manual, lixadeira orbital, rotor orbital, lixadeira de rolo, o que você tiver. Vou fazer a lixadeira de cinta, além de ser mais rápido, fica um acabamento maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Uma outra opção excelente para se lixar curvas, concas ou convexas, é a lixadeira de tambor ou de rolete. Temos vários vídeos no canal e com várias opções. Ah, eu não tenho uma tupia. Faça a sua lixadeira. Temos vídeo no canal fazendo uma lixadeira com motor usado, velho, de lavar roupa antiga. Funciona muito bem. Você compra barato no ferro velho ou daquela máquina sua antiga que você vai jogar, tira o motor. Todos os vídeos com essa opção de lixadeira e de tambor estão na nossa playlist de ferramentas caseiras. Vale a pena assistir. Vamos lixar. A peça está lixada, quase pronta. Pequenos defeitinhos. Aqui tem um nozinho, um trinquinho. Aqui tem um furo que alguém fez. Vou aplicar a massa para a madeira da U de hoje. Como a madeira aqui é IP, massinha para IP. Já está na cor. A massinha é fácil de lixar. Só esperar secar. Seca rápido. Ela não trinca, não retrai. Não tem cheiro. Muito boa mesmo. Aqui na cabeça do parafuso vamos envernizar. O resto aqui em papelê porque nós passamos o óleo mineral e a cera. E aqui verniz. E aqui na prensa também vamos aplicar o verniz. Agite bem antes de usar. Já fiz isso. Vale lembrar que ele é muito versátil. Nós podemos aplicar com pincel, com rolinho ou com a pistola de pintura. Tanto faz ser a desgravidade como a de sucção. Ele vem pronto para uso. Porém, se você quiser diluir mais com diluente para verniz peru, pode fazer isso. A primeira demão já secou. Não vou lixar porque estou dentro do prazo aqui de úmido sobre úmido. Não levantou os veios, não ficou arrepiado. Então é só aplicar a segunda demão. A peça já está pronta para aplicar a segunda demão do verniz P175. Vamos aplicar aqui. As nossas peças estão todas prontas. Verniz seco. Ficou lindo, maravilhoso. Vale lembrar que o verniz P175 é super resistente a riscos, a desgastos. Pode inclusive ser passado em pisos. Nesta peça aqui nós passamos uma demão de óleo mineral. Porque eu quero ela deslizando bem, sem enroscar. O parafuso também ficou maravilhoso. Verniz P1 aqui na cabeça. E na roça, como você viu, nós aplicamos óleo mineral para hidratar. Depois a cera para deslizar melhor ainda. Ficou perfeito. Aqui na chaveta eu apliquei óleo mineral. Essa daqui era a guia. Foi substituída. Ficou perfeita, maravilhosa. E o parafuso que passei na escova de aço. Vai ser o parafuso original. É um parafuso de 3 polegadas. Mais ou menos em milímetros. 7 milímetros de diâmetro. 76 e alguma coisa. Mas na época que eu fabricava parafusos de fenda, soberbo. Era vendido em polegadas. E para não forçar o parafuso. Então, lubrifiquei com cera. Não se passa sabão, detergente e parafuso. Porque ele vai enferrujar e vai danificar. Passa uma cera, uma parafina. O que é muito bom para lubrificar é a cera cristal. Já passei aqui porque ele vai entrar em uma força muito grande. Agora vamos fazer a montagem do guia aqui na nossa prensa. Está bem justo. Vou terminar com o macete de madeira, que é mais pesado. Ficou bem sultado. Agora colocar o parafuso. Ficou bem sultado. Uma curiosidade da época que nós usávamos os parafusos de fenda. Bons profissionais deixavam sempre a fenda no sentido dos veios da madeira. Já colocamos o guia com os furos limitadores de profundidade. Agora vamos colocar o nosso eixo, nosso parafuso de madeira. É só introduzir. Observe que tem um rasgo aqui para a chaveta. Vamos introduzir aqui. Colocar a chaveta. Macetinho de borracha. Está colocado. Agora vamos fazer a montagem lá na bancada. Nossa morsa ou prensa está montada. Agora é hora de colocar na bancada. Mas antes eu quero te mostrar esse parafuso aqui. Também bancadas antigas. Sempre usavam parafuso de madeira. A diferença é que esse aqui a rosca é mais fino. O diâmetro também é menor. E ele está espanado. Os dois são trapezoidal. Porém esse aqui tem uma parte plana em cima. Que dá uma robustez maior. Para você ter uma ideia. Mais de 100 anos. E está perfeito. Agora esse aqui deu muito de lascadinha. Esse parafuso eu retirei de uma bancada antiga também. Que eu já vendi. Coloquei um de ferro, um de aço. Mas venha ver de perto. Chegou a hora da montagem final. Introduzir o guia e o parafuso nos furos. Rosquear. Observe como a rosca é perfeita. Entra suavemente. Está bem hidratado. Bem lubrificado. Vai maravilhosamente bem. E observe. Que a prensa vai paralelo. Ela vai perfeitamente paralelo. Aqui temos os furos. Para limitar a espessura do material em cima. Se a furação não bater com a espessura. Colocamos um calço aqui embaixo. Da mesma espessura da peça em cima. Isso é para não estragar a rosca. Tanto para parafuso. De madeira ou de aço. Perfeito. Maravilhoso. Agora vamos fazer uma peça para você ver. Prendendo aqui uma peça. Observe. Você pode trabalhar com qualquer tipo de ferramenta. Qualquer máquina que a peça está presa. E não sai do lugar. Eu não vou colocar a alavanca. Porque a que estava aqui era esse parafuso aqui. É quinas vivas. Um tom de rebarba. Acaba danificando aqui a cabeça do parafuso. No próximo vídeo. Vamos fazer uma de madeira. Bem justinha. Perfeita. Com manípulos aqui. E esferas de madeira. Inclusive vai ser um vídeo com o dispositivo de fazer esferas perfeitas. Maravilha. E você que gosta de fazer um bom acampamento. Acampamento aprimorado. Que agrega valor. Venha conhecer a nossa playlist. Escuta o velho. Nela você encontra todos os produtos da UD UD. E das demais marcas da Iva Química. Nessa playlist. Temos muitas dicas úteis. De como usar. De como fazer as peças. Peças que você pode copiar. Para ganhar dinheiro. Para presentear. Ou para você mesmo. Porque você merece. Não saia aqui do nosso canal. Aproveite aqui dos lados. Sugestão de vídeo e playlist. E aqui para se inscrever no nosso canal. Faça isso. Obrigado por ter vindo até aqui. Um forte abraço.